Então, continuando com o meu anel, eu tinha comprado outros anéis, se você não viu, vá lá no meu primeiro vídeo pra assistir os anéis que eu comprei, tá? E assistir outras coisas que eu comprei também. Porque no meu canal, como eu gosto muito de biju, eu voltei com esse vídeo de biju, tá? Comprinhas de biju, que eu sempre compro biju, tá gente? Eu tenho caixas, já falei pra você, caixas e caixas, né? Quem conhece o meu canal sabe que antigamente eu fazia vídeo de biju. E, entendeu? Volta a fazer de novo, eu voltei a fazer esse mesmo vídeo, porque eu continuo comprando, entendeu? A verdade é essa, a verdade é que eu parei de fazer vídeo desse tipo de vídeo já faz anos, mas eu sempre estou comprando, entendeu? Por quê? Porque é uma coleção, eu sou colecionadora de bijus, eu gosto, entendeu, gente? Então, eu gosto de chegar lá na minha caixa e ter tudo, tudo ao meu dispor. Então, é um hobby, entendeu? É um hobby que eu gosto, então eu venho aqui mostrar pra vocês, tá? Aqui, minha amiga. É moderno ele, né? Bem moderno ele, entendeu? Ele é dourado. Sabe aquele verde, como é que eu posso dizer? Quase um pistache. É um pistache, quase. Eu gostei. Porque eu gosto do tom pistache, é bonito, né? Eu gosto muito do tom pistache, tá? O tom pistache, ele é bem bonito, né? Eu gosto, eu gosto, tá? Então, assim, eu achei que ele ficou bem lindo, né? Bem sutil, moderno, né? Grandalhão, né? Você vê que ele toma conta de tudo aqui, né? Muito bonito. Você coloca um bracelete, tá? Coloca um bracelete, porque como ele é muito moderno, grandioso, né? Que ele é muito robusto, grande, olha. Que design. Aí você, em vez de botar pulseira, você coloca um bracelete, tá? Porque aí você favorece mais o seu anelão, tá bom? Você deixa que ela fica chamando mais a atenção, tá? Quando você coloca um bracelete, você vai deixar a sua mão mais chique, entendeu? Com esses, com esses daqui. Então, vamos para outra. O último dos anéis. Hum? Parece nome de filme, né? O último dos anéis. Do senhor dos anéis, o último dos anéis, né? Que é um anelzinho que eu comprei muito lindo pra usar também num mindinho. Porque eu gosto de usar, eu gosto de usar assim, ó. Olha que lindo. Olha o design dele. Tá? Ele é assim, ó. Tá? Olha o design. Olha esse design. Que coisa mais linda. Tá vendo? E ele lilás, né? Estrui o lilás. Eu não sou uma pessoa do rosa, do lilás, né? Se bem que o lilásinho, até tudo bem. Lilás acinzentado, tá? Eu gostei dele porque ele é um lilás acinzentado. Aqui a luz tá assim, então parece um lilás mais forte. Mas não, ele é um lilás acinzentado, tá? Ele é quase um neutro. Então eu gosto. Eu gosto de cores assim, entendeu, gente? Acinzentado. Coisa muito berrante, assim, eu não uso não. Apesar de aqui no canal, muitas vezes eu colocar uma blusinha um pouco mais assim, entendeu? Pra poder ficar um pouco mais colorido, né? Que eu gosto. Acho que pra ficar bonito assim, né? Mas, na verdade, na verdade, no meu interior, né? No meu interior, eu sou uma pessoa mais... Como é que eu posso dizer? Sóbria, né? Então, eu gosto mais desse estilo, tá? Então eu comprei essa pra colocar aqui, porque eu gosto, né? Uma pedrona. Ó. Tá ouvindo? É pedra mesmo. Então, pessoas, vamos para o outro, hein? Isso tudo eu comprei, lembrando que isso tudo eu comprei na ladeira Porto Geral. Você vai lá, dá umas olhadinhas lá. Vai lá, entendeu? Vai lá que você vai gostar. Entendeu? Eu comprei uns colares que eu tinha visto há muito tempo. Eu falei assim, gente, que bonito, né? Gostei. Gostei dos estilos, né? Gostei dos estilos. Então, eu comprei, gente, esse colar. Olha que lindo esse colar. Tá? São dois. Tá? Fica bonito. Marçal. Com cabelos, né? Cabelos negros. Né? Super lindo. Eu gosto. Todo mundo sabe aqui no canal que é assim. Quando eu gosto de uma coisa, eu compro dois, né? Comprei, comprei, comprei. Esse aqui. O rosa. Ah, esse rosa tá muito aberto. Tá vendo? Você disse que não gostava de rosa. E tá aí com esse rosa pink. Meu Deus, você é muito rosa. Pink não, né? Calma. Pink não. Mas rosa. É muito rosa. Pra usar também, como eu falei pra você. Com cabelo, com roupa preta e tudo mais, né? Esse daqui também, não. Por quê? Porque a câmera tá estourando. Você tá achando que é muito rosa. Mas não é muito rosa, tá? É um rosinha apagado. Eu comprei um negócio que é o seguinte. É cruz. Para a minha caixinha de símbolos religiosos, né? Que eu gosto. Então, eu comprei aqui, ó. Essas cruzinhas. Olha que lindo. Olha que lindo, gente. Essas cruzinhas, tá? E vem com esses negocinhos de strass aqui. Ó. Cruzinhas, strass. E tem um outro aqui também. Tá? Ó, que lindo. Tá? Essa vai no meio, né? Vai as duas na lateral. Eu comprei essa com strass. Strass escuro. Strass escuro. Strass claro no meio. Tá vendo? Ó. Que lindo. Cheio de cruzinhas. Né? Quando eu quiser fazer um estilo rock and roll. Eu tô bem cando. Né? É, não. É porque no estilo rock and roll a pessoa gosta de usar mais ou menos assim, né? Mas não. Eu achei bonito pra usar. Eu achei bonito. Porque fica bonito, ó. Olha como fica bonito. Tudo aqui. Fica maravilhoso, ó. Lindo, né? Tudo preto, brilhante. Entendeu? Então, assim. Um joguinho assim, brilhante. Você bota uma blusinha tranquila. Entendeu? Eu bota os pendurincalhos também do mesmo tom. Porque eu tenho cruz nesse tom aqui, tá? Prata velho, né? Eu tenho cruz prata velha, que eu acho muito bonito. E também outros colares. Aí eu coloco assim. Coloco esse daqui. Eu posso colocar isso com a camiseta branca. E colocar, tipo, uma jaqueta preta. Né? Eu posso colocar esses daqui com o vestido preto mesmo. Entendeu? Aí eu coloco esses daqui e os minha cruz, né? Minha cruz e minhas, né? Esse não. Esse é dourado aberto. Prato aberto. Prata aberto, né? Muito prateado. Um prateado escuro. Sabe qual é aquele prateado mais... Tô envelhecido, né? Então, assim. Fica mais bonito, né? Pra usar com esse conjunto. É um conjunto inteiro que ele vai ficar bem largo. Tá? Ele juntinho aqui vai ficar bem larguinho. Na minha... Na minha... Dica. Minha dica, minha dica, minha dica. Por exemplo, uma pessoa negra. Ela usa... Fica bonito nela também. Né? Uma pessoa que tem tom de pele mais escuro. Fica muito bonito. Porque negra fica bonito com tudo. Né? Fica bonito com tudo. Né, gente? Na verdade, pra mim, eu acho que negro, branco, todo mundo fica bonito com tudo. Entendeu? Mas as pessoas têm aquilo na cabeça. Ai, não sei o que... Outro dia... Acho que eu falei aqui pra vocês. Eu tava comprando um batom. Um batom vermelho. Aí uma moça chegou e falou assim... Ai, você fica tão bonita com batom vermelho. Mas você é branquinha, né? Eu não. Eu não. Eu não fico bonita com batom vermelho. Era uma negra. Daí eu falei assim... Minha filha, você fica bonita com qualquer coisa. Entendeu? É, entendeu? Eu que tenho que falar pra ela, gente. Eu tive que falar pra ela. Eu falei assim... Minha filha, você fica bonita com qualquer coisa. Entendeu? Coloca amarelo. Coloca vermelho. Coloca tudo. Que fica lindo na sua pele morena. Né? Na sua pele... Né? Fica muito lindo, gente. Mas as pessoas têm esses complexos, né? Eu não. Mas uma coisa que eu digo que realmente chama bastante atenção. Por exemplo, se eu colocar isso aqui no branco, na pele branca, por exemplo, olha como chama atenção. Agora, se eu colocar tudo isso aqui fosse branco e eu colocasse na pele negra, ia ficar lindo também. Ia chamar super atenção, né? Porque os negros ficam muito lindos com roupa branca também, né? Chama atenção. A pele ressalta, né? É muito lindo. Ai, gente. Olha, eu vou dar uma coisa pra vocês. Né? As pessoas são complexadas. Deixem de ser complexadas, meninas. E pessoas, né? Gostem de você como vocês são. Vocês são maravilhosos. Entendeu? Todo mundo. Entendeu? Todo mundo que nasce, minha amiga, nasce para ser maravilhoso. Entendeu? Então não existe isso. Um nasceu assim, ah, então não combina com aquilo. Ah, então não deve isso. Ah, então não... Quem faz essas coisas são as pessoas. Entendeu? Porque as pessoas nascem para ser maravilhosas. É isso que as pessoas nascem. Tá bom? Então olha como fica bonito pra você, né? Aí eu comprei um... Que era assim? Bonitinho esse. Simplesinho. Simplesinho esse daqui, tá? Simplesinho. Muito bonito pra quem gosta de ir pra praia. Eu não sou uma pessoa que vou pra praia. Será que vocês estão percebendo, né? Eu não vou muito pra praia. Praia pra mim é só depois das 5 da tarde. Entendeu? Pra você olhar o mar, o sol se pondo lá no finalzinho, né? E você ficar lá pegando aquela brisa fresca já anoitecendo. Entendeu? Porque eu não sou muito de ir pra praia não, tá gente? Esse negócio de praia de manhã, né? É... Não é que eu não gosto. Não é meu preferido. Não é meu horário preferido, tá? Eu não vou. Costumo não ir, né? Inclusive eu tava lembrando... Inclusive eu tava lembrando esses dias que eu falei assim... Gente, a última vez que eu tomei banho de praia foi à noite. Foi de noite. Era de noite. Era tipo umas 10 da noite a última vez que eu tomei banho de praia. Entendeu? Que já fazem muitos anos, tá? Muitos anos. Pra falar bem a verdade. Eu não sou muito da praia, tá gente? Eu não sou muito de ir à praia, né? Eu moro em São Paulo agora, então assim... Eu não sou uma pessoa que vai muito à praia. E se tiver que escolher entre praia e campo, eu prefiro campo. Tá? Ele é lindo. Olha que lindo. Posso colocar com a camiseta branca, ó. Que bonito. Tá? Gostei. Gostei desse aqui. Eu posso colocar com a camiseta branca, tá vendo? Fica bonito assim, ó. Fica meio marítimo, né? Fica meio marítimo. Eu gosto de ficar meio marítimo. Eu só não gosto de ficar de manhã na praia. Eu não gosto que eu não gosto, tá? Eu gosto de ir mais à noite, né? Assim, como eu falei, na hora do luzco-fusco. Entendeu? Hora do luzco-fusco. Qual? Cinco horas da tarde. Já tá as nuvens, o céu indo embora, aquele clarinho, aquela coisinha anoitecendo. Eu gosto desse estilo, tá? Esse é o que eu mais gosto. Esse é o horário que eu mais gosto. Tá bom, gente? E comprei esse daqui, tá? Ele é nudezinho, simplesinho. Tem uns brilhinhos aqui. Tá, mas eu achei fofinho. Ele ficou, ele fica assim, ó, quase apagadinho, tá vendo? Mas esse é o intuito mesmo, dele ficar quase apagado, tá? Gostei, achei que ele é bem bonitinho. Entendeu? Comprei esses colares, tá? Então agora eu vou mostrar só pra vocês umas últimas coisas, umas últimas coisas que eu sempre compro, né? Outra coisa que eu comprei foi isso aqui. Isso aqui eu comprei na Mauro Biju. Ó, esse foi na Mauro Biju, tá vendo? Prisilhas de cabelo. Eu sempre compro prisilhas de cabelo, né? Comprei o quê? Comprei um fone de ouvido, tá vendo? Tá? Aqui tá tudo no Mauro Biju. Comprei esse fonezinho de ouvido, tá? Só pra deixar mais assim dentro da bolsa, tá bom? Pra alguma coisa assim que precisar, né? Eita, esqueci. Então a gente pega aquele que tá dentro da bolsa. Então, pessoas, então, então, pessoas, foi isso, tá? Foi pequenininho, né? Foi pequenininho. É que a gente vai conversando. Conversando? Mas eu acho que é agradável. Eu sei. Olha, gente, vou dizer uma coisa pra você. Carol, você tem que fazer vídeos curtos. Só que se eu fizer vídeo curto, eu vou ficar só assim, ó. Foi isso aqui, tá, gente? Olha, bonitinho. Gostou? Bolinho maravilhoso, entendeu? Ó, aqui. Entendeu? Ó, comprei isso aí. Entendeu, gente? Então, tchau. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Meu canal não é assim, entendeu? Já digo logo. Meu canal não é assim. Eu não sou essa pessoa, então não vou ser uma coisa que eu não sou, tá? No meu canal, eu falo, eu converso, vou conversando com você. Eu espero que você goste, né? Assista o meu primeiro vídeo de biju, porque é maravilhoso. Espere que vai ter muito mais vídeos de biju nos próximos tempos, tá? Meu canal é voltado para espiritualidade. Eu sou uma pessoa espiritualista. Mas, por muitas pessoas sempre me mandarem recados falando Eu gostava tanto do seu vídeo que você fazia. Eu gostava tanto daquele estilo lá que você fazia. Porque eu fazia isso aqui há muitos anos, tá, gente? Muitos anos atrás é que eu fazia vídeo de biju, essas coisas, né? Só que eu nunca parei de fazer. E como eu vi essas pessoas falando isso, eu falava, gente, por que não? Né? Por que eu não tornar o meu canal aquilo tudo que eu gosto de fazer? Porque a verdade é que eu sou isso aqui também, né? Eu sou espiritualidade, sou espiritualista. Gosto de comprar biju. Gosto de ardor. Gosto de um monte de coisas, né? Então eu vou lá no meu canal. O meu canal Carol Abdala é Carol Abdala de verdade. Entendeu? A Carol verdadeira. Como ela é do tudo que ela gosta. Entendeu? Então aqui eu trago minhas dicas de belezinha. Eu compro as minhas coisinhas. E eu mostro pra você, tá? Não é compra de look, fashion. Não sei o que. Não curto muito, tá? O que eu gosto é comprinha de biju. Comprinha de cremes. Comprinha de coisinhas da 25. Que é uma coisa que eu gosto, tá? Agora, espiritualidade, né? E todo o meu canal tem um monte de coisas. Se você gostou, se você quiser acompanhar o meu canal, você seja muito bem-vinda no meu canal. Tá, querida? Porque você vai ser tratada como uma grande amiga. Entendeu? É assim que eu vejo as pessoas. Como pessoas amigas, né? Então eu fico muito feliz, né? De estar aqui fazendo isso com você. Porque é muito relaxante. Eu aproveito pra ficar aqui me relaxando. Além de eu estar vendo as coisinhas que eu comprei, eu estou compartilhando com você. Não é verdade? Se você gostou, você dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e dê esse seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Porque nós temos que fazer tudo aquilo que nos faz feliz.